Olha que sugestão interessante. Se nós estivéssemos, por exemplo, lá no espaço, ali próximo da Terra, onde tem os satélites, nós sabemos que ali nós não conseguimos sinal do celular. Mas por quê? Se ali tá cheio, tem milhares de satélites. E não são os satélites que fornecem internet pro mundo? Essa, inclusive, é a pergunta enviada por um perfil chamado Mito das Burlas. Eu não tenho a menor ideia do que é isso. Enfim. Primeiramente, a gente precisa entender que esses milhares de satélites presentes ali no entorno da Terra, a principal função deles é a comunicação entre nós aqui na Terra, entre GPS, meio de comunicação, televisão, enfim, inclusive internet. Só que os nossos aparelhos telefônicos, no caso celulares, eles não foram programados para receber tais sinais. Eles não têm o hardware necessário pra isso. Então eles captam sinais de torres. Essas torres espalhadas em todas as cidades no Brasil e no mundo. Justamente por conta da frequência e do hardware presente no nosso celular. Então as ondas de sinais que nós conseguimos de internet, de telefone, qualquer coisa, vem das torres. E não dos satélites. É claro que existem aparelhos de telefone que ligam direto com o satélite, mas isso porque eles têm uma frequência e um hardware específico pra isso. E eles não funcionam, no caso, com torres, apenas com satélites. Então os nossos celulares comuns, não. Eles não têm comunicação com nenhum satélite. Apenas com as torres. Agora, uma coisa interessante é mencionar que essas torres, o sinal dela, ela consegue viajar aí até cerca de 35 quilômetros se não tiver obstrução. Ou seja, no interiorzão, se não tiver montanhas, prédios, edifícios, construções, esse sinal consegue viajar cerca de 35 quilômetros. No caso, em centros urbanos, um sinal de uma torre de celular consegue atingir cerca de 5 quilômetros, porque tem muito obstáculo. Tem muitas obstruções. Agora, na questão de altura, estes sinais podem chegar a cerca de 2 mil metros. Muito raras as exceções que passam dessa altura. Então, por isso que nem dos aviões nós conseguimos sinais de internet. Então, não dá espaço, não dá também. Não alcança, não chega o sinal da torre lá.